O Brasil precisa se adequar às melhores práticas internacionais, como estabelecer uma idade mínima para se aposentar. Esta foi uma das mensagens do secretário de Previdência Social na comissão especial que discute a reforma na Câmara. Segundo Marcelo Caetano, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem esta regra proposta agora com a reforma. O secretário ainda apresentou outro problema, as contas do sistema. Caso a reforma não seja aprovada, o déficit vai aumentar. O gasto do INSS com proporção do PIB está flutuando na faixa de 8%. Com o processo de envelhecimento populacional no ritmo que a gente vê, esse gasto vai subir. Claro que não é de um dia para o outro, isso daí leva um tempo. Mas vai subir para 17, 18% do PIB daqui a quatro décadas mais ou menos. O ministro-chefe da Casa Civil também falou aos deputados. Disse que o saldo negativo nas contas da Previdência Social foi de 227 bilhões de reais no ano passado. Valor quatro vezes maior do que o orçamento da cidade de São Paulo, a mais rica do país. Eliseu Padilha afirmou ainda que a reforma respeita os direitos adquiridos e que deve ser aprovada ainda neste semestre. Nós queremos fazer com que ela seja bastante debatida, mas nós queremos ter ela em maio sendo submetida ao voto. Nós queremos ver se conseguimos aprovar no primeiro semestre na Câmara e no Senado. A comissão especial ainda tem em seu cronograma pelo menos sete audiências públicas e um seminário internacional para discutir a reforma da Previdência. Nesta terça-feira também foram aprovados 62 requerimentos para ouvir os mais diferentes segmentos da sociedade. No Palácio do Planalto, em evento com produtores rurais, o presidente Michel Temer defendeu que se a reforma não for feita agora, as próximas gerações vão ser prejudicadas. O déficit da Previdência neste ano foi cerca de 149 bilhões de reais, senador Eunício. E no ano que vem poderá vir a quase 200 bilhões de reais. É que nós nos acostumamos com esse bilhão, achamos que não é nada, mas é um desastre para a economia nacional, como tem sido um desastre para os Estados brasileiros. Vejam os Estados que hoje passam uma dificuldade extraordinária, basicamente em função da Previdência Social. A significar, portanto, que mais adiante o prejudicado não será apenas o aposentado, será aquele que hoje tem o financiamento estudantil, aquele que tem as benesses do governo para fins sociais. Porque estes jovens talvez não tenham como continuar nos trabalhos que fazem se o país for a bancarrota, for a falência.